O governo federal vai prorrogar o Desenrola Brasil por mais três meses. Mais de 11 milhões de brasileiros estão sendo beneficiados com o programa de renegociação de dívidas. A Janaína Camelo traz mais detalhes na reportagem. O Ministério da Fazenda fez um balanço do programa Desenrola, que entrou em vigor em julho deste ano. Já foram renegociados 29 bilhões de reais por 10 milhões e 700 mil pessoas. Mas segundo o governo, do público de devedores que ainda não contrataram a renegociação e que atendem aos critérios para ganhar o benefício, 40% tem perfil bronze na plataforma gov.br. É necessário ter uma conta prata ou ouro para participar da segunda fase do Desenrola, que atende devedores que recebem até dois salários mínimos ou que façam parte do cadastro único. O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, disse que o governo irá editar uma medida provisória, prevendo mudanças no acesso à plataforma e prorrogando a vigência do programa. O número de pessoas que ainda não visitaram a plataforma e tem benefícios lá ainda é muito grande. Muitas vezes são pessoas mais idosas, pessoas de mais baixa renda. A lei do Desenrola exigia que, para que houvesse a renegociação na plataforma, o cidadão precisava ter o certificado prata ou ouro do gov.br. É um ponto que pode causar algum entrave para algumas pessoas, então a gente quer abrir mão desse requisito e trabalhar com os bancos uma solução que não exija o certificado prata ou ouro. O programa do governo de renegociação de dívidas deve ser prorrogado por mais três meses, tempo em que o governo espera uma adesão maior ao Desenrola. O Ministério da Fazenda faz um destaque sobre a praticidade em participar do programa. Segundo o Balanço Divulgado, 82% das renegociações feitas até agora foram realizadas pelo celular e em apenas quatro minutos. Nesta fase do programa, podem ser renegociadas dívidas de até R$ 20 mil, negativadas entre 2019 e 2022. O Desenrola oferece um desconto de até 98%. E a nova dívida pode ser paga em até 60 parcelas, a juros máximo de 1,99% ao mês. De acordo com o Balanço Divulgado, moradores de 96% dos municípios do país participaram do programa até agora. As dívidas financeiras, como dívida com cartão de crédito, respondem pelo maior volume das renegociações na segunda fase do programa. Já entre os serviços não financeiros, com mais dívidas renegociadas, estão contas de luz, de telefone, internet e contas de água.